Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Vem ocupar meus irmãos, limpar a nossa praia Você vai na nossa praia, banhando lixo, papéis, garapos, palinhas Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Vamos irmão, aproveitar a pena dos meus irmãos gigantes Como tubarão, mataraia, tartaruga Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna Da Marina e Mega Fauna Hoje sabemos muito bem, a nossa riqueza só depende de nós No melhor uso do nosso oceano Para garantir o nosso desenvolvimento Para garantir o nosso emprego Para garantir a sustentabilidade Sempre sobendo a Coral Reef, claro Mas vamos todos juntos, conservar a nossa praia Nós somos Coral Reef, da Marina e Mega Fauna 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 E aí